Olá, meu nome é Verônica, eu sou psicóloga, sou de Salvador. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha trajetória no mundo dos concursos públicos. Eu comecei minha trajetória em 2017, comecei estudando para ensino médio. Lá eu cometi um grande erro que hoje eu percebo que não foi só erro, ali eu me sabotava o tempo todo. Eu costumava dizer que concursos públicos eram para uns, ou seja, eu não me encaixava nesse perfil do mundo do concurso público. Eu queria muito levar adiante minha carreira como psicóloga clínica. Então, eu ia para as aulas do cursinho, mas eu não abria mão de deixar meu consultório, de deixar minha clínica. Então, o que eu costumava fazer? Eu ia assistir a aula e só. Não pegava o material, não lia uma lei, não via uma revisão, não resolvia nenhuma questão. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer, fiz duas provas, dois concursos, saí de um cursinho após um concurso, fui para um outro cursinho presencial, mas sempre muito longe, nem chegava perto de ficar classificada. Quando chegou em maio de 2018, eu conversando com um colega meu, da época de colégio, esse colega, ele tinha sido aprovado em vários concursos públicos, em concursos públicos que eram o desejo da maioria dos concurseiros. E ele pegou e disse assim, olha, você está estudando totalmente errado, dessa forma você não vai para lugar nenhum. E ele começou a me orientar como eu deveria, de fato, fazer. Isso foi em maio de 2018. Em outubro, tinha um outro concurso que eu estava interessada em fazer, que era do MPU. E era... eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que ele tinha me dito. Eu lembro que eu começava a estudar às 5 da manhã. Ali, eu joguei minha clínica para o turno da tarde e da noite. Não atendia mais pela manhã. E eu comecei a... Eu começava às 5 horas da manhã. Quando dava por volta de 6 e meia, eu parava para poder arrumar minha filha, para ela ir para o colégio. E meu marido levava ela. E quando dava 8 horas, eu voltava e estudava por volta de até 11 e meia, meio-dia no máximo. E final de semana eu estudava, mas não nessa intensidade. Já estudava de uma forma mais leve. Fiz o concurso do MPU. Não cheguei a ficar classificada. Mas comecei a ter uma outra visão de estudo. Parei, porque eu também já estava no meu... Já estava no finalzinho da minha segunda gestação. Então, meu filho ia nascer em maio, em junho, desculpe, em janeiro. E então, de final de outubro até janeiro, eu não estava estudando. Fiquei me dedicando mesmo ao finalzinho da minha gestação. Quando chegou em fevereiro de 2019, a prefeitura daqui de Salvador comunicou a abertura de um novo edital. De um edital do concurso da prefeitura. E eu, ali, resolvi como ia ficar 6 meses sem voltar para o consultório. Então, eu resolvi me dedicar mesmo para aquele concurso. E aí que surge psicologia nova na minha vida. Porque eu queria muito estudar para o concurso da prefeitura. E eu já estava decidida que a partir dali, eu só ia estudar para ensino superior. Ou seja, eu só ia estudar para a minha área mesmo, que seria psicologia. E eu comecei a estudar com o material do psicologia nova. Eu lembro que eu ia para a casa de meus pais, eu tinha essa ajuda de meus pais, esse suporte. Eu chegava na casa de meus pais por volta de 7h30 da manhã, 8h no máximo. E eu começava a estudar. Sempre com o celular do lado, marcando ali a quantidade de horas de cada disciplina. Marcando a quantidade do tempo que eu estava me dedicando para a questão, para a revisão, para a leitura. Eu não costumava assistir os vídeos. Eu pegava, imprimia todos os PDFs. Ou então, eu estudava pelo tablet e ia fazendo as marcações. Não ia para resumo, para não perder tempo. Então, eu ia para as marcações. E as minhas revisões eram em cima das marcações. Por muitas vezes, eu pensava em desistir, porque eu começava 8h, parava meio-dia, 1h da tarde em ponto. Eu voltava a estudar e estudava até 5h da tarde. Final de semana, eu também estudava. E o que me dava mais forças ali para continuar estudando, é que eu sabia que tinha uma data para terminar aquilo. Eu sabia que tinha a data da prova, que estava se aproximando. Então, eu precisava me dedicar ali ao máximo para que quando chegasse na prova, eu não me arrependei. De dizer, poxa, se eu tivesse estudado mais um pouco, poxa, por que eu não estudei isso aqui? Então, eu queria ter a tranquilidade de dizer, ó, se eu cheguei aqui e não consegui, não foi por falta de estudo. Foi porque realmente eu não consegui ali, eu não sei resolver aquilo, eu não sei resolver aquela questão. Mas não foi por falta de estudo, porque por estudo, não. Já que eu tinha me dedicado, ali eu me entreguei completamente. Na véspera dessa prova da prefeitura, eu tinha um aniversário muito grande de um familiar e eu não fui. Eu acordei 7h da manhã, eu já estava sentada na minha mesa de estudos e só levantei para almoçar, voltei e fiquei até 9h da noite sentada fazendo revisões. Meu marido saiu com meus filhos, foi para o aniversário, voltou e eu ainda estava lá estudando. Fiz a prova, não fui bem na prova, saí arrasada, só confirmando aquele meu pensamento de que concurso era para uns e não para mim, que eu não tinha condições de passar num concurso. Sendo que anteriormente a esse concurso, eu tinha feito uma seleção das Forças Armadas, onde eu tinha ficado em quarto lugar. Isso me motivou a estudar, mas como eram duas vagas, eu não fui chamada. No entanto, logo após isso das Forças Armadas, teve essa prefeitura e com relação a isso, eu fiquei de fato desmotivada. Mas continuei estudando. Eu disse, não, agora eu não vou parar. Eu lembro que meu esposo sempre me falava uma coisa, ele dizia sempre para mim assim, você não está mais no final da fila. Continue estudando. Ele é do mundo dos concursos públicos, então ele sabia muito bem o que ele estava dizendo. Isso me servia como uma motivação para de fato continuar estudando. E o Psicologia Nova continuou também comigo. Eu continuei estudando pelo material do Psicologia Nova e, em paralelo, eu fazia um cursinho presencial somente de uma disciplina, que era a disciplina de português. E lá, quando chegou mais ou menos em novembro, ela pegou e me disse assim, Verônica, você devia fazer esse concurso da EBSEC que vai abrir. Aí eu falei, e o EBSEC? Não vai fazer não. Aí ela disse, não, você deve fazer sim, vai abrir para a sua área. E eu conversei com o meu marido, eu falei, ah, eu acho que eu não vou fazer não, é um concurso federal, não tenho condições de passar. A prefeitura teve aqui, eu não passei, eu vou passar no concurso federal. E ele pegou e disse assim, vai, você vai fazer sim, você vai fazer e se não passar tem outros. E eu já estava, eu já falei, é, sabe de uma eu vou fazer, se não der certo eu vou fazer já outros e aí vai. E eu dei, eu tive um olhar diferente para esse concurso, diferente do que eu tive para a prefeitura. Foi um olhar, o meu estudo foi muito mais leve, sem essa cobrança de que ali seria meu último concurso, porque a prefeitura eu estava assim, ah, e se eu não passar nesse, acabou o meu mundo. E aí eu dei, eu tive um estudo muito mais tranquilo, sem esse peso, que eu sabia que se eu não passasse, poderia ter um outro logo depois. Fiz a prova e para minha surpresa, eu terminei no bem, fiquei em primeiro pelas cotas e em oitavo na ampla concorrência. Logo depois dele eu fiz uma outra seleção para as Forças Armadas novamente e eu fiquei em segundo lugar, mas só era uma vaga. E veio a pandemia e eu parei, de fato, de estudar. Quando chegou agora, em agosto desse ano, 2022, eu recebo a convocação do concurso da EBC, não só do hospital que eu me inscrevi, mas também de um outro hospital. Cinco dias, mais ou menos, depois que eu fui convocada no hospital que eu queria, eu recebi a convocação de um outro hospital. E assim, eu tenho certeza que essa minha trajetória só foi possível pelas pessoas que estavam comigo e pelo material de estudo. O Psicologia Nova, ele me deu a base para esses concursos. O nível do Psicologia Nova foi fundamental, eu não tenho nem dúvidas com relação a isso, para a minha aprovação. fora essa base que eu tive realmente, esse apoio que eu tive dos meus familiares. Então, eu quero muito agradecer ao Psicologia Nova por ter me ajudado a alcançar meu objetivo. E eu digo para vocês, não desistam. Vocês, quem está começando, tem um pouco de paciência, não é impossível. Para quem já está há algum tempo nessa trajetória, não desista. Vocês já não estão mais no final da fila. Lembre-se sempre disso. Ver o nome na convocação é algo que não tem preço. Vocês terminam esquecendo tudo o que vocês precisaram abdicar para estar ali, para estar alcançando aquele objetivo. Então, são momentos muito especiais. A convocação, o dia da posse, o dia que entra em exercício. Então, vale muito a pena. Não desistam. Eu quero desejar uma boa sorte a todos que estão nesse mundo dos concursos, que é um mundo tão cruel, tão difícil, mas o resultado é extremamente prazeroso. E, mais uma vez, agradecer muito ao Psicologia Nova por ter me ajudado a chegar até aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.